Fala galera, aqui é o guitarrista Rafael Nery e seja muito bem-vindo ao primeiro workshop do Guitarra Metal. Durante toda essa semana eu vou te enviar diversos conteúdos com dicas muito valiosas de como você pode melhorar a sua técnica com pequenos ajustes quase que instantaneamente. E de repente aí você vai encontrar o porquê você talvez não consiga executar aquela música que você tanto quer com fluência e propriedade. Mas antes da gente mergulhar pra valer de cabeça nesse conteúdo, eu vou fazer uma pequena apresentação do meu trabalho pra você porque pode ser que você tenha me conhecido recentemente. O meu nome é Rafael Nery, eu sou guitarrista desde 2001, sou formado em ação musical pela faculdade de Carlos Gomes e também estudei em várias escolas importantes como o Observatório Sousa Lima, vários professores renomados. E durante mais de 10 anos eu dediquei a minha vida a lecionar guitarra, desde 2005, 2006 mais ou menos. E também colaborei com diversas revistas especializadas, as maiores revistas especializadas do país. E tenho dois discos lançados pela gravadora Black Records e o último deles tem a produção e participação do grande Felipe Andreoli, baixista do Angra, junto com o Bruno Valverde fazendo ali a cozinha do disco. E eles também estão presentes aí no meu curso do Guitarra Metal. Logo mais eu vou falar sobre isso pra vocês. Durante o período aí que eu mencionei, durante essa pequena apresentação que eu fiz pra vocês, o meu maior sonho era ser um guitarrista virtuoso, capaz de executar as músicas que eu queria. Apesar de eu estar envolvido com outras coisas, gostar de composição, gostar de produção e etc, eu queria ser suficientemente capaz de executar as músicas dos meus ídolos. E quem eram e ainda são os meus ídolos da guitarra nesse universo virtuoso? Wig Malmsteen, Kiko Loureiro, Paul Gilbert, Rich Cottsin, Greg Howey. Enfim, uma lista enorme de guitarristas que tem uma técnica fantástica e que você conseguir reproduzir esse material com fidelidade, com precisão, é muito difícil. Mas eu costumo dizer, eu sou bastante persistente e dedicado no que eu faço e que eu não faço uma coisa pra conseguir algo. E sim, eu faço alguma coisa até conseguir. Existe uma grande diferença nisso. E nesse momento, eu agradeço muito de ter tido essas referências tão boas no quesito técnico do instrumento, porque eles passaram sempre a imagem e toda aquela atmosfera de que pra eu conseguir chegar num nível semelhante, pra que eu conseguisse executar aquelas músicas, eu precisava realmente estudar e me dedicar. Então, como eu queria aquilo ali mais do que tudo na minha vida e tudo era secundário, eu decidi pagar esse preço. E principalmente durante os anos de 2005 e 2006, eu passei praticamente confinado no quarto, estudando de 10 a 12 horas por dia, sem nenhum tipo de exagero. Eu tinha um cronograma de estudos, era muito metódico, era muito determinado, ao ponto de que se eu fosse no banheiro, eu adicionava um minuto a mais porque eu tinha deixado de estudar. É claro que tudo isso, toda essa experiência, ela me ajudou a formatar vários pensamentos e entender realmente como a coisa funcionava na prática. Porque afinal de contas, existe uma grande diferença entre você idealizar algo e você realmente executar. Vamos lembrar que sempre que você tem uma ideia que não é realizada, ela não serve de nada. E hoje, olhando pra tudo isso que aconteceu nesse período, pra toda essa experiência, eu consigo te afirmar com segurança que eu tirei lições muito valiosas desse processo e que eu carrego comigo até hoje e que eu vou compartilhar com você aqui nessa série de vídeos. A primeira delas refere-se à questão da técnica. Muitas pessoas têm dificuldade em definir o que é ter técnica no instrumento. E por mais que de repente você já esteja pensando em uma resposta um pouco mais bonita, vamos dizer assim, um pouco mais erudita pro termo, com certeza quando eu falo técnica, na sua cabeça passa a imagem de um cara tocando um milhão de notas por segundo. E a primeira questão que a gente tem que avaliar é que técnica não é tocar rápido, e sim ter uma boa qualidade de som, conseguir extrair um bom timbre do instrumento. E esse é o gancho que eu quero fazer, porque quando você fala de ter um bom timbre, o que que vem na sua cabeça a primeiro momento? O equipamento. É até muito comum vários guitarristas se perderem nisso e ficarem discutindo sobre equipamento o dia inteiro, discutindo sobre qual pedal comprar, qual guitarra comprar. Mas esquecendo do primordial, que é, se você não tem uma boa técnica, nenhuma guitarra, nenhum equipamento do mundo vai conseguir soar bem. Eu vou até repetir essa informação pra que fique bem gravado na mensagem que eu quero trazer nesse vídeo. Se você não tem uma técnica satisfatoriamente boa, não existe equipamento que vai resolver o seu problema. Em outras palavras, nessa situação, o equipamento, a troca de equipamento, ela é inútil. Claro que a técnica em si, ela envolve outras coisas, né? Você tocar, por exemplo, com fluência, uma frase difícil, e as pessoas que estão olhando você tocar acharem que aquilo ali tá parecendo fácil, né? Isso é sinal de uma boa técnica. Aquele cantor que canta uma nota muito aguda, com facilidade, tudo isso são sinônimos de uma pessoa que realmente já trabalhou a musculatura dela pra desempenhar esses movimentos de forma quase que automática e sem estar muito pensado. Sempre que você tem que pensar muito pra executar alguma coisa, é sinal que tá alguma peça faltando aí e você não consegue se concentrar em realmente interpretar aquela frase. Então, a técnica, uma boa técnica, automaticamente vai gerar um bom timbre. Eu te trago até mais exemplos pra isso ficar ainda mais claro. Por exemplo, quando você pega uma bateria, que é um instrumento que é difícil de você carregar pra lá e pra cá, e você vai lá e dá uma arranhada, toca um pouco, e depois vai o baterista da sua banda e toca. Você vê uma diferença no som nítida. O mesmo vale pra um piano, por exemplo. Ou ainda pegando o exemplo do cantor que eu já dei, se você pegar um ícone da voz, vamos pegar o, sei lá, o Glenn Hughes. O Glenn Hughes é um cantor fantástico. Se eu der um microfone ruim pra ele, um microfone de baixa qualidade, ele vai continuar cantando muito, porque, afinal de contas, a fonte emissora do som, vamos dizer assim, ainda tem muita qualidade. Lógico que o desempenho dele num microfone mais top vai ser melhor, com certeza. Mas isso não pode impedir que ele cante. Então, se você fizer a situação inversa, ainda fica ainda mais claro. Se você pegar um cara que não sabe cantar nenhuma nota, e eu colocar ele num microfone bom, ele vai passar a cantar bem? Obviamente que não. Então, a técnica, ela vem pra poder facilitar que você execute inúmeras frases, entrega elas mensagens de formas diferentes, com uma boa qualidade de som, com um bom timbre. Aí você pode me perguntar, Ah, Rafael, mas por que que você tá falando isso? Por que que eu tenho que acreditar em você? E aí vem dois pontos. Eu não falei em nenhum momento que os equipamentos, de uma forma geral, são inúteis. Eu só disse que a preocupação com o equipamento, ela tem que vir num segundo momento, em outro ponto. Quando, por exemplo, você vai gravar um disco, você já toca, você já tá com tudo resolvido, você já é um guitarrista minimamente bom, vamos dizer assim, um cara que já consegue executar uma fluência, e aí você vai gravar um disco, você precisa de uma guitarra que tem um som mais pesado. Aí é uma outra situação. Muito embora você tenha que ser capaz aí de pegar o equipamento que você tem, e conseguir modelar o máximo que você quer, vamos dizer assim, pra chegar com o mínimo investimento possível no seu objetivo. Segundo ponto. Lembra quando eu te falei lá sobre aqueles anos que eu passei confinado, estudando, e que mal ia no banheiro de tanto tocar guitarra, vamos dizer assim? Esse período, eu tinha só uma guitarra. Eu tinha uma Jackson, JDRNR, que meu pai me deu de presente no aniversário de 15 anos, e o amplificador que eu tenho até hoje, que é o Meteoro Atomic Drive de 50 watts, que é um amplificador de estudo. E não é raro as pessoas me perguntarem, nossa, Rafael, e som legal no seu vídeo que você gravou, da onde vem esse timbre? E eu falo, cara, eu usei o Meteoro. Chega a ser até bastante impressionante, mas o que me fez, né, na pesquisa aí, chegar à seguinte conclusão. Eu passei tanto tempo tocando com esse equipamento, né, desse amplificador, que eu aprendi a tirar o som dele da maneira mais eficiente possível. E como naquele momento eu nem teria como me focar em equipamento, porque eu não tinha renda na época, né, tava começando a dar aula, não tinha muita renda, então eu não podia ficar comprando um monte de guitarra, um monte de pedal e ficar testando. Então eu tinha aquele equipamento e tinha que fazer acontecer ali. Esse foi um dos melhores aprendizados que eu tive, porque com o mesmo equipamento, em um determinado período de tempo, não existe mágica, não é milagre, mas em um determinado período de tempo, eu senti uma melhora no som muito grande. E tudo isso aconteceu simplesmente porque eu mudei a maneira de executar certas coisas que não estavam favorecendo o meu timbre. Ou, ao menos, não estavam favorecendo a sonoridade que eu estava buscando. Veja bem, não existe certo ou errado aqui. O que existe de fato são movimentos e caminhos que são mais favoráveis para um resultado X e caminhos que são mais favoráveis para um resultado Y. Isso é muito importante de ser entendido. Tudo isso que a gente acabou de conversar leva a um próximo questionamento. Você falou que uma boa técnica é conseguir extrair um bom timbre do instrumento. Mas aonde exatamente começa o timbre? Como que é formado o timbre? Como que eu sei que é um timbre bom, um timbre ruim? Enfim, e por muito tempo eu respondi que o timbre começava no ataque inicial do instrumento. E, de fato, isso é verdade. Só que antes do ataque inicial, antes do primeiro estímulo que você dá no instrumento para poder chegar no resultado que você quer, existe, sim, a formação desse timbre, o conceito, a concepção desse timbre na sua cabeça. Como assim? Na minha cabeça? Pensa num riff, numa música, num solo que você gosta e queira tocar. Faça esse exercício. Imagine como que ele soaria perfeito. Daquela forma que você falasse, poxa, se soar desta forma, tá aonde eu quero. Se for, obviamente, uma música de uma outra pessoa que já existe, que já tá gravada, esse processo, obviamente, ele fica muito mais fácil. Diferente do que você vai ter que fazer quando você for criar o seu próprio material. A partir dessa referência mental que você tem, você vai buscar a sonoridade que você quer, você vai conduzir o seu instrumento, conhecendo, obviamente, as mecânicas que favorecem ele resultado para que você chegue aonde você tá buscando. Como eu falei, não existe certo ou errado. Existem medidas, vamos dizer assim, mecânicas que vão favorecer, ah, eu quero que soe mais pesado, então você trabalha dessa forma. Eu quero que soe mais leve, então você trabalha de outra forma. E tudo isso eu coloquei dentro da metodologia do Guitarra Metal, porque a princípio ele era para ser um livro publicado por uma editora que tem uma revista famosa. E acabou não acontecendo dessa forma, né? Mas o processo didático de elaboração desse material foi de muita pesquisa durante seis meses, em que eu cataloguei quais são as mecânicas mais comuns dentro desse universo, vamos dizer assim, metal, hard rock, e como eu podia criar exemplos que trabalhassem essas mecânicas para que o cara conseguisse estudar tudo isso daí dentro de um pacote de pequenas músicas, pequenos trechos, para ser algo prazeroso. E sem querer, sem ele perceber, ele estava sendo preparado com muita firmeza, vamos dizer assim, com muita consistência para o dia a dia do que ele quer fazer. Quer tocar solos e músicas de outras bandas, compor o próprio repertório. Então, tudo isso, existe uma ciência por trás. E eu vou te mostrar agora com um exemplo aqui, eu vou pegar a minha Gibson Les Paul Studio, que é uma guitarra mais top do mundo, mas é uma guitarra já bem profissional, é uma guitarra, vamos dizer assim, que dá para você gravar um disco internacional sem dor de cabeça, né? É uma guitarra que dá para você confiar. E vou te mostrar como você pode fazer com que ela soe muito bem ou destruir completamente a sonoridade. Então, eu vou pegar aqui um riff, que eu tenho uma imagem mental, né? Como a gente conversou. E vou executar de uma forma que seja favorável e de uma forma que seja totalmente fora e que nunca vai ser resolvida se eu continuar insistindo naquele caminho. Eu separei aqui o riff de uma música que provavelmente vocês conhecem e vamos ouvir primeiro de uma forma que não é favorável para o nosso objetivo. E agora, como eu imagino que tem que ser. É nítido que a diferença é brutal. E vamos lembrar que eu estou tocando com o mesmo equipamento. Eu estou usando uma Gibson Studio conectada direto na placa de áudio. No caso, eu uso uma Polo Twin Solo no MacBook conectado via Thunderbolt. É exatamente esse equipamento conectado em linha. E você observa uma diferença de timbre tão grande simplesmente porque o estímulo que eu dei e como eu tratei cada uma das notas fez toda a diferença. Então, quando você ouve o primeiro é tudo embolado, não tem peso, não tem sustentação, não tem nada. Até o ritmo eu dei umas vaciladas ali meio de propósito. Mas quando você vai para o outro você sente uma massa sonora muito mais empolgante. Aí você pode falar assim para mim Ah, Rafael, mas isso é subjetivo. E se eu gostar mais do primeiro? Não é subjetivo. É físico. Dá uma olhada nos gráficos, das imagens. Eu estou colocando aí para você a imagem do áudio. Observa aqui no segundo áudio, no áudio entre aspas correto, que é onde o riff soa mais pesado. Olha a diferença de dinâmica. A gente tem o acento de cada uma das notas. Tudo bem marcado, tudo bem posicionado. E olha o estímulo que a gente deu no primeiro. Um estímulo totalmente com a dinâmica muito parecida, sem abafamento e todo embolado quando a gente ouve. Isso fica ainda mais claro se você ouvir de novo ambos sem a distorção. Eu vou colocar agora com o som limpo. Engraçado, né? Ouvir agora com o som limpo. Deu para perceber a diferença? O ataque que eu dei para fazer o som sair pesado na distorção, ele meio que não casa muito com o som limpo porque é uma outra situação. Claro que aqui, obviamente, não é um trecho para ser tocado o som limpo. O som limpo para você visse a diferença dos ataques da dinâmica. Então, é importante que se você continuar insistindo num ataque leve como aquele do começo, você não vai conseguir soar pesado porque ele é, vamos dizer assim, mais coerente para outro tipo de situação. Agora, quando você coloca a dinâmica, aquele ponto que eu falei, você acentua bem, você coloca o estímulo, você coloca o ataque na sua execução de riff, a sonoridade é completamente outra, parece outra coisa, parece outro guitarrista e o equipamento muda. Por isso que o pessoal chama isso de pegada. Pegada está boa, está ruim. Mas é até bem científico como vocês viram no gráfico. Ah, Rafael, mas você está falando de riff, está falando de algo pesado, está falando de, sei lá, uma coisa que não vai se aplicar a solos. Vamos ouvir agora um exemplo de solo e vamos começar com a execução que não está tão legal assim. Partindo agora para como eu acredito que a gente vai melhorar essa execução, a execução boa. Consegue perceber a diferença do que eu estou colocando aqui? É nítido. Poxa, a primeira frase, o bend parece um teclado, sabe quando você dá eles bendes em teclado assim, com o negócio do lado e tem um som assim que não tem muita expressão? É exatamente isso que está acontecendo ali. está soando como se fosse um midi, está soando como se fosse um guitar pro. E quando eu desço a frase, eu não abafo as notas mais graves e fica uma coisa tão confusa de você entender que fica totalmente sem vida. Agora, quando eu faço a execução que eu considero mais adequada, você coloca toda a questão da percussão ali antes do bend com o rake e puxa a nota com muito mais som e vai abafando e melhorando o ataque. E você pode, mais uma vez, observar que nas ondas, que eu estou colocando aí na tela, o quão é diferente em termos de dinâmica cada um dos ataques. Então, isso pra mim é uma prova científica de que se você não sabe trabalhar esse estímulo de maneira correta, lembrando que ele começa na sua cabeça pra depois você direcionar pra onde você quer e obviamente que isso depende um pouco da situação, mas se você não direciona pra onde você quer, não importa o equipamento que você tenha, todo o dinheiro que você gastou com o equipamento achando que vai soar melhor ou de repente ah, eu sou fã do cara do Metallica, comprei a guitarra dele, o amplificador dele, tudo, não vai servir de nada se você não tiver um bom ataque. E mesmo que você vá no show do Metallica, suba no palco que toque na guitarra do cara, não vai ter som igual. Tudo bem que cada um é diferente, as pegadas são diferentes obviamente né, mas eu digo assim, o somzão que todo mundo quer, a sonoridade pesada e etc, ela tá na mão do indivíduo sempre. Claro que com a mentalidade da onde você quer chegar com aquela sonoridade. Então a metodologia do guitarra metal ela tem como objetivo corrigir esses estímulos iniciais que não estão te levando na direção que você quer soar e por isso seu equipamento não responde da maneira que você imagina. Ah, mas como que eu posso trabalhar isso? Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é ter vivência no estilo, é se deparar em inúmeras situações e repertórios técnicos diferentes. Então é por isso que dentro da metodologia você vai ter vários exercícios com sonoridades distintas que lembram as grandes bandas do estilo, as bandas que são referências para que você possa trabalhar isso de uma forma extremamente prazerosa e aos poucos ir lapidando a sua técnica para que depois quando você se deparar dessas situações o processo não seja mais tão difícil. Bom, esse vídeo aqui foi uma apresentação do conceito. No vídeo número 2 dessa série que você vai receber nos próximos dias fique bem atento no seu e-mail que eu vou mandar para você. Eu vou mostrar dentro das principais técnicas agora com um vídeo como que você pode com pequenos ajustes melhorar a técnica de paletado a técnica de sweep a técnica de ligados a técnica de two hands o que funciona e o que não funciona e alguns dos princípios básicos de como você pode executar essas técnicas de forma mais eficiente. Então fique ligado que em breve você vai receber no seu e-mail o vídeo número 2 dessa série e se você gostou do vídeo deixa um comentário aqui embaixo mencionando se você já passou por essa situação envie para os seus amigos divulgue quanto mais pessoas assistindo melhor tá ok? Então muito obrigado pelo seu tempo muito obrigado pela sua participação e a gente se vê em breve em alguns dias valeu!